Salve rapaziada, beleza galera? Galera é o seguinte, mais um vídeo pra galera ficar ligada aí Vamos que vamos, tá deixando um salto pra toda rapaziada, toda galera Galera, eu tô parado aqui por um seguinte Como eu tô gravando pro celular, eu tô deixando um salto pro Justimar, lá do salão do Victor, lá do salão dos cabelos Lá do Sindicato dos Trabalhadores, beleza? Então é isso aí galera, aí um salve pra toda rapaziada Galera, eu tô parado aqui por um seguinte Como eu tô gravando pro celular, às vezes, hoje tá ventando muito Então o celular meio aberto, aí entra vento no celular e vocês acabam não ouvindo direito a minha voz, beleza? Então eu vou passar no lugar ali que eu gostaria de passar Eu falei, eu vou passar por ali, né? Eu acho legal E como tá ventando muito galera, é... Pra galera ouvir minha voz, beleza mesmo? Eu tô falando antes Aí a galera vai curtindo o vídeo aí, beleza? A MT03 lá, ó E aí galera? Pra vocês ouvir minha voz, beleza? Eu tô gravando aqui parado no momento, beleza? Eu tô tentando muito Eu vou passar pro lugar ali e vocês aí é só curtir o vídeo, beleza? Então vamos que vamos Deixa um salve pra toda rapaziada Valeu, então vamos que vamos Curte o vídeo aí Vá olhando Belezinha mesmo Que eu tô caminhando aqui também Belezinha mesmo, beleza? E vai curtindo o vídeo aí, vai curtindo Que a gente vai tá... É... Eu vou tá mostrando pra vocês as imagens Legal Valeu? Então é isso aí Vamos que vamos galera Então vamos lá Bora lá Então é isso aí rapaziada Nós estamos entrando aqui, ó É... Eu vou explicar pra vocês aqui Como funciona Aqui, ó É uma... Vou fazer uma curva pra voltar pro outro lado Do outro lado lá da... Da BR, beleza? Eu vou entrar por aqui, ó Fazer a curva, até por lá Sair aqui, ó Que é do outro lado É... Então eu quero fazer Eu quero ir de boa Deixa esse caminhão lá frente Pra não ter um caminhão Porque às vezes É... Esse caminhão é muito lento Pra subir Porque lá tá uma subida Esse caminhão acaba atrapalhando Tá vendo? Então é isso aí Vamos lá Mais um vídeo pra galera Quero deixar um salve pra toda rapaziada Que todos estejam É... Em Deus, sabe Descobreceram com os pensamentos bons E é isso aí Então vamos lá, galera Então bora lá Mais um caminhão passando aqui, galera Então é... É muito caro dentro É tipo uma rotatória, né No Lisboa Vão lá e vão Entendeu? Eles vão Tá ajeitando e volta pra BR Então O caminhão ali tá passando devagar lá Tá em baixo lá Passando devagar É... Logo... Mais ali fica o rio e a minha ponte Entendeu? Fica o minha ponte Aí fica na BR Isso aqui em direção Aqui vai pra Anópolis É... Pra Anópolis aqui Então galera Então é isso aí Então bora lá Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.